Então, o objetivo é o procedimento Lovra nº 1, Nian, Maka. A tua ajuda sobre financiar, compreender, conabar, uso de cada diferentes formulário Google Nian Tolo, onde recolha dados no BC Produce em relação ao Lovra. E o formulário Tolo, no banheiro apresenta no formulário Heracné, dado-se todo o e-mail idê no endereço Maka CEO arroba ebdglow.com no professor Tomás Dentinho na alíxia se retanmos a ser sobre dados refere, no AMI se responsável para analisar dados. O formulário Tolo Heracné, idê idê que é ninha o uso específico. Idê primeiro, né, mag formulário idê bakada suku. Né, chamada a nesão formulário nº 1, nê be mai húsi combinação método Kovaka no Q-method, ou dados específico balun, nê be precisa registrar bakada suku. Idê segundo, né, foca bakovaka. No banheiro, idê abod halou discussão focus group idê, idê abod se usa formulário nº 2, idê bakada turno, bakada aplicação húsi Kovaka. No idê terceiro, né, baki o método. Bakada entrevista o Q-survey, idê abod se aplica formulário nº 3, né. Né, nê, lalauk maka nesane duni. Ia kada munisipiu, idê se cobre suku sanuloresin 5. Tambén, idê abod tega aplica hútu konjunto formulário Tolo Heracné, no iha inisi húsi proseso de lansamento lovra ya kada munisipiu, halau mos workshop munisipal, hanesang itabod hatenete ono. Núne, durante aplicação lovra ya suku ida, ya suku eskoli de rumah ke suku ex, idê iha lorongrua ya kamponeba, itabod iha lorongrua ya kamponeba, no iha primera dia, itabod se aplica kovaka, no to aplicação hútu, húsi diskusão fokus grup, dalarum na tempo se limitado tep-tebes, no itabod xere ato aplica dala idê date, mabé beletou aplicação hútu, posivelmente itabod xere. Aplicação hútu diskusão fokus grup, considerado o número nebediakona, ne diakona, no bai dané, itabod usa formulário número 1, idê a bakada suku, no depois formulário número 2, idê a bakada turno, húsi aplica sáu fokus grup, ninian. No mozzi, é primera dia, espera, itabod se pratica lá o transepto, ca o passo regular, no itane faz parte húsi kovaka, ni abordagem, durante o segundo dia, ya lorongé, itabod se aplica kisorfe, kisorfe, focaba individual, no itabod aplica formulário número 3, formulário idê a bakada pessoal, idê a bakada entrevista, kiu metod ninian. No mozzi, espera, katak, itabod se resiste, itabod na loka sound, bengira toya suku referé, no bengira, itabod na poja sound, ia dodao centro de suku nilaran, itabod presidil, lokaliz, itabod na aneha mapa, no itabod anota na coordinates, se itabod uja live 360, ni automatizado, katak, ni si halo otomatiko. Ia formulário número 1, ia mosfatin, baitabod ato hakerek loka sound, nebi importante, teabtibs, baitabod ato rezista, no itabod mos hasai fotografias, especialmente, baparte lao transektunian, nebi importante, teabtibs, baitabod ato hasai nefotografias, no halo rezista loka sound. Formular número 1, maa itatama baya formulário número 1, ni hau ho deklarasan konsentimentu, ho de aplika formulário idane tuir orden. No formulário número 1, ne, obviamente, formulário idap primero, hau ho deklarasan konsentimentu, nebi importante tolu, parte primeru, ne, komun, tante bako waka, no bakiu, no itabod lesai makas, bantira to in suku, ato esplika, proseso ni konabasai, da, no iaparte spesifiku liu, bantira itabod prontu ona, ho formularo focus group nyan, no itabod turamutu kossira, ho de lesai restu, si kontiudo, deklarasan de konsentimentu, iho formulário número 1, ato esplika, ba sira, konabasai, ko waka, ne, maksaira. Partida tolu, kossi deklarasan konsentimentu, ne, enteramente, konabasai, kiu, metod, no itabod lesai, idane, banjira, halo, entrevista, ho cada individu, ho de aplika, ho kiu, surfei, no itane, inclui ona, iho formularo número 3, formularo número 1, iho detalles inisial balong, ne, bimportante tebes, itabod, tenki hatama, itabod na email, iho proseso hatama dadus, tenki identifiki, itabod na an, inclui itabod na naran, no haludane, iho inisius formularo número 1, itabod, moz persis hatama data, oras, itabod persis selesione suku, iho menu drop down, ne, naran suku, tohoto, ne, ane be los, tenki heneba, si la iha entao informo mayami, no itabod ha kerek aldean en naran, depo is itabod ha tudu, si itabod bele identifika kerek aldean refere, pertensi bajona risiko, iho antia nemapa de risiko, si itabod laiha serteja, entao marca laiha serteja, let's have sound de telemobile, sekarik itabod iha idane, selai iha most importanti, ato marca iha neba, si itabod rezista koordine geografico, lihusi live 360, itabod marca date iha kasha idane, ka uja formularo seluk rumma, nebe itabod la rezista koordine geografico, entao ame akarik informado konaba idane, detales importanti sir seluk, makhani sang ame seplikati ona, katak itabod bele aplikato, toko turnu hatu si diskuson fokus grup, mabie ame akarak hatene, exatamente, kira maka aplikati ona iha suku spesifiko, no tipu de diskuson fokus grup, nebe itabod jere ato organiza, no se ne ba feto homane, halo ba feto date, no depoish bakada turnu, itabod se marca iha kasha spesifiko ne, karik iha pesual ho autoridade, marca pregencia, karik siraparticipa dodaon iha diskuson fokus grup, e karik sirhalo dit observasang, idane importante ba ame ato hatene, no itabod mos tau ba iha notas, exatamente, e ma hira mag participa ona iha kada turnu, ho se diskuson fokus grup, ba hira itabod hau ho pratikala o transektu, formularo nombro 1, se uja mos ba regista, jatamente, itabod hau iha sa oras, no conclui iha sa oras, se itabod uja live 360, ni sempre automatijado, no itabod mos uja tempo, durante primera dia, ato selecciona, pessoal nebe, itabod se entrevista, iha loran daruak, ho aplika kiu surfe, no ato aplika kiu surfe, refere, itabuja metodologia ide, naran, jere piking, kahili ema oi oing, signifika uja metodologia, idane, ato selecciona, pessoal marginalizado, ema nebe, diferente, no atudo diversidade, no ame, hakarak hatena, jatamente, uja sa itabod selecciona, ema refere, no existe, spasio, formularo nombro 1, ho dipresta, ato insama, bai dane, no nini, lalauk, maka nesane duni, konamba, uja sa itabod halus seleccion, no ema se identifica, sesira prensiona, kriteria, babuat nebe, teme, nesan diversidade, ne, kan ota saun selucruma, nebe, itabod hakarak, apresenta, mai ame, ho iscrita, ato nene, ame, comprende, konamba, un sa itabod selecciona, pessoal, nene, itabod kwazi, ato completa, formularo nombro 1, no itabod kliki, kamar, kaya ne, no itane, se imediatamente, fornece link, idaba itabod, ato tama, ba iha, tanto, formularo nombro 2, ka, ba, formularo q, metod, depende, ben gira itabod, completa, onna, formularo nombro 1, formularo nombro 2, formularo nombro 2, enteramente, relaciona, hoko vaka, no nye, iha, koluna, especifico, hoto, hoto, no dados, nebe, necesaria, iha, kovaka, no formularo, ide, ba, kada, turno, huse, discusa, on focus, klub, aplikável, ne, formularo, ide, ken, naru, nebe, iha, parte, walu, no ame, ha, no inkata, se sai, pratikuliu, aplikai idane, iha, suratahan, no ne, uja, tempu, nebe, itabot, iha, atu, hatama, dadus, no atu, prensi, formularo, nombro 2, ne, perfeitamente, oke, iha, suratahan, hamutuk hat, no, atualmente, bele, uja, suratahan, menos liu, duke, itabot, uja, manera, selukrumah, niha, hu, ho, deklarasang, konsentimentu, tambane, itabot, persija, lesai, makas, baggrupu, bengkira, sira, komplet, daud, daun, rezistu, no, lista, prensa, iha, lista, rezistu, prensa, nyan, itabot, persija, identifika, suku, data, oras, notamos, itabot, nyanaran, halun, ne, atu, itabela, halukontrol, balun, badadus, nebe, reko, jatia, ona, restu, seksu, seksu, halu, iha, teonane, no, si itabot, senti, katak, itabot, persijatan, espasu, atu, rezistu, memori, de, risikus, nebe, hane, sang, eparte, nombro, singko, iha, abordajen, kovakanian, entan, fah, ten, mai, ame, atu, ne, ame, bela, fornes, espasu, be, memori, ade, risikus, diferentis, samutuk, hat, no, baparte, deseluk, haul, lakamu, detalles, mabih, hawa, karagdian, dba, itabot, katak, iha, spasu, spesifikamente, bakada, usik, kolunas, nebe, itabot, harya, iha, suratane, itabot, mos, se, harya, iha, formularo, google,